Música Dá o W7 Martins, não é segredo, não é segredo Não é segredo, W7 Martins, dominando ponta a ponta, eu rei de anil Já sei namorar, já sei beijar de rindo agora, só me resta o banhar Não vou namorar, vou comer pras amigas, porque ela quer vir Tchac, 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 tchac Não vou dizer que ir assim, garoto, não é segredo Não é segredo, não é segredo altri realization Já sei W7 Martins é o melhor que tá tendo Só lançando as brevas do momento E W7 O Jopazela da mídia O Jopazela da mídia O Jopazela da mídia O nome é Jelarinho, o CCC O Jopazela da mídia O Jopazela da mídia O Jopazela da mídia O Jopazela da mídia O Jopazela da mídia